Mais uma vez a PUC foi uma das homenageadas pelo Poplist. A premiação destaca as marcas e empresas mais lembradas pelo público goiano. O prêmio Poplist homenageia todo ano as marcas que mais se destacam no mercado em Goiás. Este ano a festa contou com mais de 600 convidados e fortaleceu a importância do empreendedorismo e do desenvolvimento contínuo de um bom trabalho no estado. Acho que é um grande reconhecimento e obviamente um incentivo para esses empresários, essas empresas que independente dos problemas econômicos, independente de crise, estão no dia a dia se mostrando, divulgando as suas marcas valiosas e tendo o reconhecimento especial do seu público consumidor. No total, 57 empresas levaram para casa, além dos troféus, o reconhecimento pelo bom trabalho desenvolvido, já que foram as mais lembradas pelos consumidores goicês. A PUC Goiás se destacou em duas categorias, sendo considerada a universidade mais lembrada do estado e também a principal faculdade particular. Aproximadamente duas décadas a universidade está na liderança. Para nós é uma alegria muito grande uma universidade com 57 anos e que esteja na memória e principalmente no coração do povo de Goiás. Isso sempre é um sentimento de conquista e também uma gratidão. Conquista porque há uma colaboração conjunta, professores, alunos, funcionários, gestores, é muita gente trabalhando para o sucesso, para o êxito desta universidade. Estiveram presentes no evento diversos professores e funcionários da universidade, prestigiando toda a comemoração e destacando a importância do papel de formação que a instituição tem no estado. O reconhecimento do público através do pop-list, que é a marca mais lembrada, mas é a marca mais lembrada que se expressa na tradição da PUC, na qualidade dos serviços prestados, na formação de profissionais de nível superior e na efetividade. Você vê que a grande parte ou a maioria das lideranças empresariais, lideranças políticas, lideranças sociais de Goiás passaram pelos bancos da PUC e adquiriram a sua formação. E a cultura formativa da PUC é uma cultura que, de certo modo, enriquece o nosso estado através da atuação dos regressos, dos profissionais que formam na PUC. E o pop-list vem consagrar isso. Durante todo o evento que teve como tema central a dança, a PUC Goiás também foi destaque, com intervenções artísticas do Grupo Noá, que embalou a noite dos convidados ao som do samba, tango, flamenco e dança do vento. Olha, a gente ficou muito feliz, agradecido e engrandecido. E saber que o Grupo Jaime Câmara tem essa sensibilidade de também compreender a arte do movimento humano, a dança, como uma importante criação e concepção da formação dessa nossa humanidade. Obrigado.